Olha só, tudo gravado, pessoal. Maravilha para vocês acompanharem em tempo real enquanto precisarem. Vamos respondendo aqui algumas perguntas. Fabiano está presente. Bom dia. A bom Damares também está presente aqui. Bom dia. Bora lá então, pessoal. Vamos começar. Todo mundo me ouvindo aqui no YouTube. Todo mundo me ouvindo lá no Teams. Está tudo certo. Bora lá, então. Vamos começar. Opa, o pessoal está falando aqui no Teams. Deixa eu só desligar aqui o meu alto-falante para não ficar saindo áudio de ninguém. Só o meu microfone aqui é que está ativo. Tá bom? Mixer de volumes. Vamos lá, então. Está tudo certo. Som do sistema, alto-falante, tudo. Está tudo aí. O meu microfone também está ativo. Isso aí. Está tudo ativo aí, pessoal. Só vou plugar aqui o meu. Aqui, para ninguém ficar conversando aqui. Está bom? Olha lá, então. Ao vivo aí no Teams. Ao vivo no nosso YouTube. Vamos começar aqui, então. Pessoal, hoje sejam todos bem-vindos aqui a essa transmissão ao vivo do professor Eden. Tá bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre as células do sistema imunológico. Isso está lá no seu livro, na unidade 2. Tá bom? Sessão 2. Unidade 2, sessão 1. A gente viu na aula passada, falando sobre o sangue, a sua composição e as anemias. Tá bom? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre células do sistema imune. Ok? E aí, vejam bem. Estejam atentos aí. Nós vamos falar... Essas células, elas compõem aqui, então, os leucócitos, né? Circulantes normais. E quais são os leucócitos? O que são os leucócitos? Leucócitos são células de defesa. E essas células de defesa estão em circulação no sangue para fazer a resposta imunológica contra possíveis invasores. Esses invasores aí são os antígenos. O que é antígeno? É tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica, capaz de gerar uma resposta imunológica. Tá bom, pessoal? Então, tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica, o meu organismo vai interpretar como sendo um antígeno. Por quê? Essas células de defesa aqui que vocês estão vendo, tá bom? Está fazendo o processo de defesa no seu organismo. Tá bom? E ela consegue reconhecer aquilo que é seu, né? Diferenciando aquilo que é seu daquilo que não é seu, tá bom? Principalmente, essas células, nós chamamos de linfócitos. Eles estão adestrados aí para... São adestrados aí para fazer as defesas desse organismo. Então, neutrófilos aí, eu tenho aí neutrófilo bastão, tá bom? Neutrófilo segmentado, neutrófilo e osinófilo, neutrófilo basófilo, perdão, basófilos, linfócitos e monófilos. Essas são as células que compõem aí os leucócitos, que são as células de defesa do seu corpo. A gente vai falar sobre cada uma delas, ok? E dentro dessas células de defesa que estão no seu organismo, nós temos aí o primeiro, que é o neutrófilo, tá bom? Para falar, neutrófilo bastão ou neutrófilo bastonete. Nós vimos na aula passada a origem do sangue, a hematopoese. Nós vimos que essas células se originam de uma célula comum, chamada célula steam cell, ou célula pluripotente. E depois essas células se diferenciam, dependendo do estímulo, para eritrócito, plaquetas ou leucócitos, tá bom? E o primeiro leucócito que eu quero falar na aula de hoje é justamente sobre este leucócito aqui, que nós chamamos de neutrófilo. Então, eu tenho aqui o neutrófilo bastão ou neutrófilo bastonete, que é um neutrófilo jovem, que é justamente esse neutrófilo que está aparecendo aí, olha, na tela. E, olha só, ele apresenta, como você está falando aqui, um núcleo em forma de bastão, tá bom? Ou em forma de ferradura. Com cromatina grosseira. O que é cromatina grosseira, pessoal? Apresenta aí, né, o composto, o conjunto de cromossomos que está dentro do núcleo, de forma grosseira. Você enxerga aqui, é uma coloração grosseira do núcleo. O citoplasma é acidófilo com granulações específicas. Então, o neutrófilo, ele possui essas granulações aqui, olha, que vocês estão observando dentro do citoplasma do neutrófilo, tá bom? Essas granulações do citoplasma do neutrófilo, elas são importantes porque elas geram justamente a função desse neutrófilo. Qual que é a função desse neutrófilo? É fagocitose, tá bom? É fagocita, micro-organismo. Então, eles te defendem promovendo fagocitose. É dessa resposta inflamatória aqui que vai gerar o pulso, tá bom? Que vai gerar os edemas, que vai gerar aqui também, né, o inchaço, tá bom? É justamente dessa célula aqui, olha, aqui eu tenho hemácias, tá bom? Em volta do neutrófilo, eu tenho plaquetas e eu tenho aqui leucócito, né, chamado neutrófilo, tá bom? Com núcleo em forma de bastão ou em forma de ferradura. Por isso que o nome dele é neutrófilo bastão, certo, pessoal? O neutrófilo bastão, ele contém esses grânulos no citoplasma. Esses grânulos no citoplasma, eles servem justamente para que você promova a função do neutrófilo, que é a fagocitose, tá bom? São grânulos que contém aí no seu interior enzimas digestivas, tá bom? Justamente para quando ocorre a fagocitose, esses grânulos façam a digestão do antígeno. Lembra, o antígeno é tudo aquilo que não faz parte da sua constituição proteica. Ou seja, o seu neutrófilo, ele não vai te atacar, ele ataca antígenos, tá bom? Ele ataca, né, uma resposta inflamatória contra invasores, contra agentes antigênicos que não fazem parte da sua constituição proteica, ok? Dentro desse neutrófilo bastão, olha só, uma visualização maior dele aqui, dentro dessa histologia, você vai ter aqui um núcleo em forma de ferradura ou um núcleo em forma de bastão. Se você pegar essa ferradura aqui e desentortar, você vai ter um bastão, tá bom? É por isso que o nome dele chama bastonete. E esses grânulos aqui, olha, maiores em evidência, fazem com que essa célula desempenhe a sua função de fagocitose, tá bom? Que é englobamento de partículas sólidas antigênicas, seja aí um vírus, uma bactéria, né, partículas de fungo e entre outras coisas aí que podem invadir o seu organismo, provocando aí uma infecção ou uma inflamação, tá bom? Além dos agentes microbianos, nós temos aí também os agentes parasitários, nós temos aí também os agentes físicos inertes, por exemplo, uma ferpa de madeira, né, que você acaba inoculando ela intraepitelial, você vai provocar aí um processo inflamatório, né? O pessoal aqui da Odonto, né, é uma gase, né, num processo cirúrgico não estéreo que fica ali, né, uma sutura não estéreo que fica ali, ela vai inflamar e é justamente essa resposta de neutrófilos, né, bastonetes aqui que vai acontecer. Veja bem então, o nosso próximo leucosta é o neutrófilo segmentado, pessoal, é a mesma célula, só porque quando ela acaba de ser lançada na corrente sanguínea, ela recebe o nome de bastão e ela tem justamente esta figura. Acabou de ser lançado na corrente sanguínea, saiu da medula óssea vermelha, ela tem essa constituição, né, de bastão. Em questão de horas, esse núcleo começa a segmentar, né, e aí se transforma no neutrófilo segmentado, por isso que você pode ver, né, no leucograma do hemograma, tá bom? Isso que nós chamamos de neutrófilo segmentado, olha, é o mesmo neutrófilo bastão, só porque é um pouco mais envelhecido, em questão de horas, ele já está na corrente sanguínea, e aí ele vai ter aqui justamente esse neutrófilo com bastões segmentados, com núcleo segmentado, veja que o núcleo dele começou a segmentar, aqui tem três segmentos, ele começa com dois segmentos, depois com três, quatro, vai até cinco segmentos, tá bom? Quando ultrapassa disso, é uma patologia, ou carência de vitamina B12, ou carência de ferro, pode provocar uma hipersegmentação de neutrófilos também, além das anemias que nós estudamos na aula passada, tá bom? Então, a característica comum do neutrófilo segmentado é que apresenta um núcleo irregular, ou segmentado em lóbulos, tá bom? Então, em geral, três a cinco, a cromatina é grosseira, tá bom? O citoplasma é acidófilo com granulações específicas. Então, duas funções que você grava dos neutrófilos aqui, tanto segmentado quanto bastão, eles têm a mesma função? Sim. Qual função, professor? Fagocitose, tá bom? Essa fagocitose aqui do neutrófilo, ela é contra os antígenos agressores ao organismo, tá bom? E esses neutrófilos fazem parte da linhagem que nós chamamos de linhagem granulocítica. Por que, professor, granulocítica? Porque tem grânulos no citoplasma, tá bom? Como vocês podem observar aqui nessa figura, o neutrófilo segmentado, olha lá, em maior aumento aqui, ele tem grânulos no citoplasma, ok? Esses grânulos que ele apresenta aí no citoplasma, tá bom? Fazem com que ele seja da linhagem granulocítica, ok? Ele é segmentado porque o núcleo aparece em forma segmentada, parece uma linguiça toscana, fala sério, né, pessoal? E a função dessa célula é fagocitose, tá bom? Então, essa é a primeira célula leucocitária no seu organismo, tá bom? Olha só, nas mulheres que tem cromatina sexual, a gente pode visualizar a cromatina sexual nos neutrófilos, que é justamente o cromossomo X inerte lá no núcleo, tá bom? Chamado também de corpúsculo de bar, certo? Aqui, nós temos aqui a próxima célula que é o eosinófilo, tá bom? O eosinófilo, então, como vocês estão vendo aqui, ele apresenta um núcleo em forma de halteres, tá bom? Um núcleo bilobulado, certo? Cromatina grosseira, mais corada do que os neutrófilos, e um citoplasma com granulações eosinofílicas, amarelas ou alaranjadas, tá bom? Podendo variar do cinza ao marrom, cobrindo toda a célula, como você está vendo aqui. Pessoal, olha só, que interessante, não é? O neutrófilo, ele tinha função de fagocitose na circulação e nos tecidos periféricos, tá bom? O eosinófilo, ele faz parte das defesas do seu organismo, também promovendo fagocitose, tá bom? Também promovendo degranulação química desses grânulos eosinofílicos do citoplasma dele. Olha só, grânulos bem grosseiros, né? Alaranjados, amarelos, certo? Cinza ou marrons, variando a cor desses grânulos. O fato é que você enxerga o eosinófilo ao microscópio dessa forma, tá bom? E essa é uma célula que garante as suas defesas contra vermes e parasitos, tá bom? No intestino, ele faz parte das defesas intestinais, tá bom? Contra vermes, contra parasitos, contra intoxicações alimentares, tá bom? Ele também faz parte de processos alérgicos, certo? Ele está presente nas alergias, ok? Alimentares, principalmente, certo? E é uma célula de defesa, também, por fagocitose e por degranulação. O que é degranulação? Esses grânulos aqui, olha, eles são lançados sobre o antígeno, tá bom? Fazendo com que o antígeno seja, de certa forma, atacado por uma resposta imunológica promovida aqui por eosinófilo. Como eu falei, participa das respostas contra parasitos e as respostas alérgicas, tá bom? Então, principalmente, a nível de intestino. Neutrófilo também funciona no intestino, professor? Funciona, tá bom? Mas o eosinófilo é o especialista ali, a nível intestinal, tá bom? Principalmente contra vermes e parasitos e processos alérgicos alimentares ou intoxicações alimentares, tá bom? Ou intoxicações em geral, certo? É o que eu sempre falo, existe o pedreiro, existe o pintor, tá bom? O pedreiro é muito bom em pintar paredes e o pintor é muito bom em construir paredes. Se eu inverter os papéis, vai dar problemas, tá bom? Não que eles não consigam fazer, mas a qualidade não seria a mesma aonde cada um desempenharia a sua função dentro da sua área. E é assim com o neutrófilo, promovendo a fagocitose na corrente sanguínea, nos tecidos adjacentes, tá bom? E é assim também, e é assim também na minha... Deixa eu só desligar meu... Tá bom? E é assim também com o eosinófilo a nível de intestino, promovendo respostas inflamatórias a nível intestinal, tá bom? Uma outra visão do eosinófilo, como você pode ver aqui, o eosinófilo é uma célula bilobulada, aqui ele está um pouco mais tendendo ao avermelhado, né? Saindo daquela visão alaranjada que a gente viu, tá bom? Então, olha só, o eosinófilo bilobulado, presença de grânulos no citoplasma, então, assim como os neutrófilos, o eosinófilo faz parte da linhagem granulocítica, tá bom? E aí, nós temos em evidência um eosinófilo, certo? Aqui, uma outra forma de visualizar o eosinófilo, né? Com citoplasma mais alaranjado, grânulos alaranjados, amarelados, tá bom? Tendendo ao marrom, mas sempre você observa que independente da tonalidade que esse eosinófilo se apresenta, ele estará aqui com bastante grânulos no seu citoplasma, tá bom? Grânulos até grosseiros, que até por cima do núcleo você enxerga isso, tá bom? E faz parte da linhagem granulocítica. Aqui um eosinófilo estourado, né? Quando foi fazer a lâmina, ele acabou explodindo, evidenciando aí o seu núcleo e evidenciando aí os grânulos no citoplasma explodido aí na hora de fazer esfregar sanguíneo, tá bom? Então, eosinófilo rompido. A próxima célula que estamos aqui estudando é a célula dos leucócitos circulantes basófilo. Basófilo, pessoal, basófilo é uma célula que apresenta núcleo de forma regular, né? Você nem enxerga o núcleo do basófilo de tanto grânulo que essa célula tem, ou seja, faz parte da linhagem granulocítica, tá bom? Então, o basófilo aí, ele faz parte da linhagem granulocítica. Ele apresenta um núcleo irregular, que nem dá pra ver aqui nessa figura, tá bom? Apresenta uma cromatina grosseira, mais corada, tá bom? Que é dos neutrófilos e dos citoplasmas acidófilos, com granulações basofílicas azul arrocheadas, como você pode ver aqui, olha, certo? E também você enxerga uma granulação aqui avermelhada, tá bom? No citoplasma do basófilo irregular, inclusive sobrepondo o núcleo. Você nem enxerga o núcleo do basófilo aqui direito. Por que que essa célula contém duas granulações, tá bom? Por causa da função dessa célula. Olha aqui, aqui tá mais limpo, não é? Pra gente enxergar o basófilo. Olha só, eu tenho aqui então uma hemácia, tá bom? E do lado aqui, basófilo, com granulações basofílicas arrocheadas. Esses grânulos basofílicos arrocheados aqui, pessoal, são os grânulos de heparina. Por quê? Essa célula produz heparina. O que que é heparina, professor? É o anticoagulante natural do seu corpo, tá bom? Então, essa célula produz heparina. E esses grânulos menorzinhos aqui, olha, vermelhinhos, como você está vendo aqui na ponta do citoplasma aqui do basófilo, certo? Esses são os outros grânulos do basófilo, que são os grânulos de histamina. Isso te lembra alguma coisa, pessoal? Sim, a histamina é justamente a citocina ou a proteína que vai desencadear processos de vasodilatação e processos alérgicos, tá bom? Edemas e enfim. Por isso que você, quando está com alguma alergia, o seu nariz fica parecendo um narigão de batata, você não consegue respirar, porque a histamina promove vasodilatação, tá bom? E essa vasodilatação acaba extravasando plasma para o interstício e aí vai ocorrer uma demaciação do local, entupindo as fossas nasais, tá bom? E fazendo com que você tenha dificuldade de respirar, justamente por causa dessa histamina aqui. E aí o que você faz? Toma um anti-histamínico para bloquear a ação da histamina do basófilo. Então, olha só, um basófilo normal, sem processo alérgico nenhum, você até começa a querer enxergar o núcleo do basófilo lá no fundo. Então, é uma célula granulocídica, produtora de heparina e produtora de histamina. E por isso está envolvido nos processos da coagulação, da hemostasia, ou seja, garantia que o seu sangue não coagule, tá bom? E também estará garantindo aqui os processos alérgicos com produção de histamina, que são as alergias do tipo 1, que está aí no seu livro, hipersensibilidades do tipo 1, que é uma resposta imunológica exagerada e não desejada. Por exemplo, uma pessoa que tem alergia a camarão, ela não pode ir com a quitosana, que é a proteína do camarão, que está presente em todos os frutos do mar. Então, quem tem alergia a camarão, vai ter alergia a todos os frutos do mar, tá bom? E aí, o problema disso é que quando a pessoa ingere essa proteína, e essa proteína é alérgica, é um alérgico para essa pessoa, o basófilo degranula os granulos de histamina, e essa pessoa pode ter um edema de glote por causa disso, tá bom? A glote é obstruída, a pessoa fica com dificuldade de respirar e pode vir até a óbito por causa disso, tá bom, pessoal? Então, o exemplo do narigão de batata é um exemplo eufêmico do que pode acontecer em uma resposta alérgica, tá bom? Uma resposta alérgica e alimentar pode levar a óbito, com certeza, devido a um edema de glote, entre outras complicações, como deformações e demaciação indesejada da pele, tá bom? Deformações importantes, e olha só, um basófilo, quando ele está normal, ele só tem os seus grânulos de heparina, bastante produtores de heparina, poucos grânulos de histamina. Quando ele está em crise alérgica, olha só a quantidade de grânulos avermelhados que vão ali aparecendo no meu basófilo, tá bom? E aí, praticamente, cobre todo o núcleo, aí você quase não enxerga nem os grânulos maiores, que são os grânulos produtores de histamina, que são os grânulos basofílicos, que dá o nome à célula, que é o basófilo. Então, resumindo, basófilo é uma célula da linhagem granulocídica, por quê, professor? Porque tem grânulos, qual que é a função dele? Ele tem a função aí de participar das respostas alérgicas e das respostas da garantia da hemostasia produzindo heparina, tá bom? Principalmente as hipersensibilidades do tipo 1, que são dependentes de um anticorpo chamado de IgE, que a gente vai estudar na próxima unidade, na próxima aula, tá bom? E olha só, pessoal, essa próxima célula que a gente vai ver aqui é o linfócito, tá bom? O linfócito, então, como você está vendo aqui, ele é quase do tamanho de uma hemácia. Se você observou, eu sempre coloquei os linfócitos próximos de hemácias para que você possa comparar o tamanho. Porque o tamanho da hemácia, a gente viu na aula passada, que ela tem de 7 a 8 micras de tamanho, tá bom? E esse tamanho de 7 a 8 micras é praticamente o tamanho do núcleo do linfócito. Olha só, o tamanho de uma hemácia normal de 7 a 8 micras é praticamente o tamanho do núcleo de um linfócito. E o linfócito é a menor célula de defesa, tá bom? Que tem um núcleo já bastante pequeno, o tamanho do hemácia, e um citoplasma que lembra uma meia-lua, como vocês estão vendo aqui, olha. Tá bom? Pessoal, o que aconteceu com essa hemácia entre os dois linfócitos? É porque, pessoal, as membranas celulares possuem cargas elétricas, tá bom? E aí, quando as células se aproximam, elas acabam se deformando, né? Por repulsão elétrica mesmo. Menos com menos, repulsa, tá bom? Então, cargas eletronegativas nas membranas aqui, elas não se topam. E por isso, vocês vão ter aqui a deformação da célula. Não que ela explodiu nada, é porque elas não se encostam umas nas outras, né? Por isso, você consegue enxergar aqui os linfócitos e as hemácias que não têm núcleos se deformam mais fácil por causa dessa colisão aqui na hora de preparar o esfregaço, tá bom? Então, como eu falei, o neolinfócito apresenta um núcleo grande em relação ao tamanho da célula, que não é grande, tá bom? Ocupando quase toda a célula, tá bom? Núcleo central, pequeno dos linfócitos e excêntrico, fora do centro, nos grandes linfócitos. Promatina densa, citopasmo, basófilo intenso, tá bom? É escasso em forma de meia lua. Ocasionalmente pode apresentar granulações azurófilos, azuis, avermelhadas, grandes e escassos. Ocasionalmente, por quê? O linfócito não contém, normalmente, grânulos, tá bom? E por causa disso, ele é considerado uma célula da linhagem agranulocítica. Vem do tecido linfóide, lá da hematopoese que nós estudamos na aula passada, tá bom? Essa célula vem do tecido linfóide e do tecido linfóide origina ali, então, os linfócitos, tá bom? Da linhagem agranulocítica. Quais são as funções do linfócito, pessoal? Os linfócitos, então, aqui em evidência pra você, é um núcleo grande, porém, uma célula pequena, se comparada aqui com o tamanho dos outros leucócitos, e um citoplasma em forma de meia lua. Ocasionalmente pode conter alguns grânulos, mas faz parte da linhagem agranulocítica, porque, originalmente, não contém grânulos no citoplasma, tá bom? Na microscopia ótica, certo? Visíveis à microscopia ótica. E a função dessa célula, né, ela faz parte da resposta imunológica, tá bom? Com produção de anticorpos. Existem vários tipos de linfócitos. Os três mais famosos, né, a gente vai ver em detalhes, quando a gente estudar respostas inflamatórias, que o linfócito TCD4 é aquele linfócito que vai orquestrar a resposta imunológica, tá bom? Anotem aí no seu caderno, linfócito TCD4, ele tem a função de auxiliar na resposta imunológica. Auxiliar como? Ele produz citocinas, né, que são químicas celulares, que ao serem lançadas no interstício ou em volta, acabam ativando outras células, né, no processo de resposta imunológica. Então, por isso que ele chama de linfócito TCD4 ou linfócito auxiliar, né, porque ele produz citocinas que estarão orquestrando ou administrando a resposta imunológica, que nós chamamos de resposta imunológica, o moral, porque ela produz anticorpos, tá bom? O linfócito B é o linfócito que produz os anticorpos quando eles são ativados pelo linfócito TCD4. A gente vai ver isso em detalhes. E o linfócito TCD8 é o linfócito que a gente chama de natural killer ou natural killer. Aqueles linfócitos, né, que estão ali presentes para promover citotoxidade contra células tumorais, por exemplo, ou contra células infectadas por vírus, tá bom? Naturalmente é isso, ok? Então, linfócito TCD4 auxiliar, linfócito B produz anticorpos, e o linfócito TCD8 promove citotoxidade natural, né, citocélula toxidade. Então, ele é tóxico contra células, tá bom? Principalmente as infectadas com agentes microbianos, como o vírus, tá bom? Ou agentes tumorais, certo? Os monócitos, que é a última célula dos leucócitos que a gente tem para estudar na aula de citologia de leucócitos. Então, olha só, os monócitos é a maior célula branca, né? Olha só, ele em relação... O linfócito é do tamanho de um hemácia, praticamente. O monócito é grandão, né? Apresenta um núcleo excêntrico, riniforme, tá bom? Ou oval, certo? Lobulado ou redondo, tá bom? Lobulado ou redondo. E a cromatina é regularmente distribuída, né? Você vê que é uma cromatina mais delicada, não é tão grosseira. É um núcleo mais rosado, não é tão roxo, como a gente viu nas células anteriores. Tem um citoplasma abundante, tá bom? É uma célula bem grande, certo? De contorno irregular. E ele possui esporadicamente algumas granulações, tá bom? Azurófilas finas e escassas. Mas, normalmente, ele é considerado como linhagem agranulocítica, assim como os linfócitos. Então, os linfócitos e monócitos são da linhagem agranulocítica, ou seja, são classificados assim porque não, teoricamente, não são visíveis grânulos na normalidade em seu citoplasma, apesar de que em algumas situações eles podem aparecer, tá bom? E a linhagem granulocítica, que é aqueles que você observa naturalmente grânulos no citoplasma, são os neutrófilos, e os inófilos e basófilos, tá bom? Qual que é a função do monócito? Fagocitose. Ah, professor, mas o neutrófilo também fazia isso, né? Que é a fagocitose. Eu sei, caro aluno, que eu amo de montão, mas a questão aqui é que o monócito, além de fagocitose, ele também apresenta a função de apresentar antígeno. O que é essa função, professor, de apresentar antígeno? É quando o monócito sai do local da infecção, que ele está fagocitando um micro-organismo ou um antígeno qualquer, né? E vai apresentar o antígeno para o linfócito TCD4. Lembram que eu falei do linfócito TCD4? Ele ativa outras células para produzir anticorpos, tá bom? Então o monócito sai do local da inflamação, tá bom? Deixa de fagocitar um pouquinho e apresenta o antígeno causador da lesão para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, então, ele vai encontrar com o monócito. O monócito apresenta o antígeno para o linfócito TCD4. E o linfócito TCD4, que é auxiliar da resposta humoral, ele ativa essa resposta humoral. Ativa o linfócito TCD4 para produzir anticorpos contra o antígeno apresentado. E ativa o linfócito TCD8 para promover citotoxidade, se o problema for um tumor ou se o problema for uma invasão viral, tá bom? E é isso aí, né? Essas são as células do sistema imunológico, tá bom? A diferença do tamanho aqui entre um monócito e um linfócito. Você pode observar aqui nesse slide, logo aqui do meu ladinho, o tamanho de um linfócito. Bom, e esse é um dos maiores linfócitos. Esse aqui é um natural killer, com certeza. Tem um citoplasma até abundante, porém em forma de meia lua. Um núcleo redondo, excêntrico e quase do tamanho de uma hemácia. Olha o monócito, núcleo irregular, citoplasma abundante, núcleo oval, citoplasma abundante. Então, dois monócitos e um linfócito, tá bom? Nós temos aí monócitos apresentando vacúolos, porque ele fagocitou alguma coisa. E aí tem um vacúolo fagossomal aqui no seu interior, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele fagocitou uma plaqueta. Olha só, que danadinho. Fagocitou uma plaqueta no seu interior. Isso é autoimunidade. Como que uma célula que é responsável pela sua defesa, ela fagocita a sua própria proteína corporal. Nesse caso aqui, uma plaqueta, tá bom? Isso é autoimunidade. A gente vai estudar adiante aqui, certo? Olha só, então. Esse monócito fagocitando a plaqueta. E aqui, os monócitos comparando com os bastões, que são os neutrófilos. Olha o tamanho... Opa, perdão. Olha o tamanho do monócito, os dois monócitos aqui, em relação ao neutrófilo. Pessoal, o neutrófilo bastão, você observa aí, primeiro, a diferença da coloração do citoplasma, tá bom? Esse neutrófilo aqui tem uma coloração com grânulos que lembram uma coloração mais tendendo ao vermelho, a roseado, tá bom? Ou rosa, nesse caso aqui, eu estou enxergando rosa, tá bom? Um núcleo bastão, tá bom? Em forma de bastão. E um citoplasma abundante, porém, não maior do que o monócito. Você encontra aqui logo abaixo, tá bom? O monócitozão, aonde você enxerga aqui grânulos. Apesar de que, normalmente, a gente não enxerga grânulos no monócito, mas eu falei, em algumas situações, esses grânulos podem apresentar-se aqui e podem confundir as pessoas, tá bom? Então, olha aqui, citoplasma abundante, tendendo a azul acinzentado, um núcleo com a cromatina mais frouxa, tá bom? Não é um núcleo tão roxo assim, é um mais lilás, tá bom? E aqui também outro monócito, apresentando as mesmas características, certo? Então, a diferença entre neutrófilo e monócito, apesar dos dois terem a mesma função. E aqui, né, um atlas, aqui pra vocês, vários neutrófilos. Então, nós estudamos nessa citologia agora, os neutrófilos, né, neutrófilos aqui segmentados, olha só o núcleo segmentado, tá bom? Nós estudamos também o eosinófilo, que tem um citoplasma alaranjado, certo? Nós estudamos aqui o monócito, tá bom? Que vem da linhagem agranulocítica, normalmente, um núcleo mais lilás, tá bom? Diferente dos núcleos anteriores, que são núcleos mais densos, certo? O linfócito, que é a menor célula branca, né, núcleo excêntrico, redondo, e citoplasma em forma de meia-lua, e os basófilos, que tem bastante grânulos basofílicos, que cobrem até o seu citoplasma. E aqui do lado, né, as várias formas. Então, aqui eu tenho um neutrófilo, ele tem um, dois, três, quatro segmentos, esse aqui já tem um, dois, três segmentos, esse aqui já tem um, dois, três... Começando a segmentar o terceiro, esse aqui tem quatro segmentos bem definidos, esse aqui também tem quatro segmentos, esse aqui tem dois segmentos, tá bom? Então, neutrófilo aqui, apresentando em várias formas. Neutrófilo bastão, olha só, é um núcleo em forma de ferradura, tá bom? Ou em forma de bastão, ou em forma de S, são todos neutrófilos, tá bom? Então, diferenciando aqui dos monócitos, olha, você já vê aqui um núcleo mais ameboide, um núcleo maior, tá bom? E um citoplasma, quando não estava colizado, tem essa coloração azul acinzentado, e é bem maior do que um neutrófilo mesmo, ele sendo um bastão, tá bom? Então, a diferença aqui entre monócito e neutrófilo, que pode confundir vocês. Muitas pessoas também confundem esse monócito aqui com os linfócitos. E aí eu sempre falo, olha para a hemácia que está do lado. O monócito realmente é bem maior do que um linfócito, tá bom? E aí, olha só, linfócitozinho, pequenininho, tá bom? Então, nós temos aqui quase o tamanho de uma hemácia. Enquanto que o monócito aqui é bem grande, tá bom? Cabe aqui várias hemácias aqui dentro dele. Então, o linfócito, nas suas variadas formas, temos linfócitos até grandes, se apresentando grânulos, porém não chegam ao tamanho de um monócito, tá bom? Normalmente são núcleos redondos, quase do tamanho de uma hemácia, com citoplasmas em forma de meia lua, tá bom, pessoal? Enquanto o monócito aqui poderia confundir, ele não tem um citoplasma em forma de meia lua. Ele tem citoplasma para cá, citoplasma para cá, Então, citoplasma abundante. O eusinófilo, como você está vendo aqui, você pode ver ele bilobulado, ou em algumas situações, né, esse trilobulado aqui, mas normalmente, olha só, bilobulado mesmo, tá bom? Parece um óculos de aviador, ou um fone de ouvido. E o citoplasma com grânulos eusinofílicos bastante alaranjados. E o basófilo aqui, né, que depois do linfócito também é uma célula bastante pequenininha, apresentando grânulos basofílicos, tá bom? Produtores de heparina e eusinofílicos avermelhados, produtores de estamina. Então, recapitulando, o neutrófilo tem função de fagocitose, neutrófilo bastão fagocitose, monócito fagocitose. Só porque o neutrófilo só faz fagocitose, e o monócito, além da fagocitose, vai fazer também a apresentação de antígeno, tá bom, gente? Os linfócitos têm função de linfócito TCD4 auxiliar na resposta produtora de anticorpos, tá bom? Linfócito B produzem anticorpos, e o linfócito TCD8 fazem aí a produção de citotoxidade contra tumores e contra invasões virais. Eusinófilos participam aí da resposta imunológica contra parasitas e processos alérgicos, e o basófilo está presente nas respostas alérgicas e com produção de heparina. Agora vamos ver se vocês aprenderam de verdade, tá bom? Olha aqui, eu coloquei algumas células junto com hemácias para você comparar o tamanho, e eu quero que você me fale a número 1 aqui, o que você está vendo aqui na número 1. Digita aqui no chat o que você está vendo no número 1, talvez você vai acertar ou não. Digita aí no chat aí rapidinho, tá bom? Você vai acompanhando aí. Então, número 1, pessoal, qual que é o nome dessa célula? Identifique os leucócitos de acordo com o aparecimento do número. Então, veja aí. Número 1. Número 1, número 1. Número 1. Número 2. Agora, coloca aí para mim no chat o número 2. Colocou no chat o número 2? Deixa eu ver aqui, pessoal. Fala aí, pessoal. Vocês estão ao vivo ou não estão? Né? Então, o número 1 e o número 2. Coloca aqui no chat para mim que eu estou acompanhando vocês. O Teles colocou o número 1, neutrófilo. Parabéns, Teles. Neutrófilo. Tá bom? Isso. Agora, o número 2. Coloca aí para mim no chat aí. Qual que é o número 2? Qual o nome dessa célula aí? Número 2. Coloca aí para mim. O número da célula número 2. Agora, o número 3. Número 3. Vamos lá para o chat. Vamos lá, pessoal. Não. Número 1, neutrófilo. 2, hemácia. Não. Eu só quero saber. As hemácias, eu só quero saber disso. O número 2 é o zinófilo. Só as células brancas. Tá bom? Vamos lá, então. Número 3. Coloca aí para mim quem que é o número 3. Então, o número 1, neutrófilo. Número 2, eusinófilo. Quem que é o número 3 aí, pessoal? Está acompanhando a aula aí ao vivo com o professor Eden Rodrigues. Número 4. Coloca aí para mim. Número 5. É essa célula aqui, olha. Então, o número 1 é esta célula. Número 2 é esta célula. Número 3 é esta célula. Número 4 é esta. Número 5 é esta célula. Tá bom? Número 6 é esta célula. Número 7 é esta célula. Tá bom? Então, número 3, 4, 5, 6 e 7. Coloquem aí para mim. Então, já falaram aí. Neutrófilo é o número 1, certo? Neutrófilo segmentado. Função. Pagocitose. Número 2 é eusinófilo. Tá bom? Função. Participa das respostas alérgicas e parasitárias. Número 3. Linfócito. Parabéns para quem colocou linfócito aqui. Tá bom? Participa... Linfócito B, produção de anticorpos. Linfócito TCD4. Participa da... Auxiliar na produção de anticorpos. Tá bom? E na ativação de linfócito TCD8, que participa da citotoxidade tumoral e contra invasões virais. Número 4 é um neutrófilo segmentado. Aqui, o neutrófilo segmentado no 1. Tinha 1, 2, 3, 4, 5 lóbulos. E aqui no número 4 tem 1, 2, 3. Começando um quarto lóbulo aqui. Número 5 é o basófilo, né gente? Função. Produção de heparina e estamina. Participa das respostas alérgicas e da hemostasia do sangue. Número 6 e 7 também são linfócitos. Tá bom? Certinho? Então, olha lá. Gabarito aí pra vocês. Bonitinho. Certinho. Vamos para um segundo exercício. Número 1. Eu quero saber o número 1, número 2, 3, 4 e 5. Dê aqui o nome dessa célula número 1, dessa célula número 2, da célula número 3, da 4 e da 5. Tá bom? Então, número 1, neutrófilo segmentado. Número 2, monócito. Tá bom? Bastante granular aqui. Não é normal. Quando ele apresenta granular aí, provavelmente tem um processo citotóxico infeccioso no organismo. Tá bom? Porque ele faz parte da linhagem até agranulocítica, porque normalmente não contém granulocítica no citoplasma. Número 3, você tem um bastão, neutrófilo. 4, linfócito. E 5, neutrófilo segmentado. Tá bom? Olha lá, então, o nosso gabarito. Tá bom? Gostaram, pessoal, desse exercício aí? Então, exercício pra vocês fixarem cada uma dessas células de forma prática, como nós a vemos no microscópio. Tá bom? E qual que é a função dessas células? Agora você vai pegar o seu livro de atividades práticas, né? Que eu enviei lá no grupo, que tá lá também no seu AVA. E aí você vai desenhar, lá já tem no livro de atividades práticas, já tem cada uma dessas células falando sobre essas células, falando como essas células se apresentam e qual que é a função delas. Você vai pegar, vai desenhar cada uma delas, porque é só assim que você grava a estrutura da célula. Tá bom? Quando você olha pra ela, você faz o desenho, você escreve o nome e escreve a função. Então, estou te ajudando aí a assimilar essa matéria com facilidade. Então, faça esse exercício lá no seu livro, tá bom? Prático, que eu já deixei disponível pra vocês. Tá bom? Tanto no grupo, quanto no AVA. Certo? E aí as respostas imunológicas. Agora que nós já sabemos qual que são as células e como que elas se apresentam no sangue, vamos para as respostas imunológicas. Então, quais são as células do seu sistema imunológico? As células do seu sistema imunológico são neutrófilo, bastão e segmentado, eusinófilo, linfócito, monócito e basófilo. Tá bom? Ainda temos as células dendríticas, certo? Que fazem também o papel de apresentação de antígeno. Tá bom? As células dendríticas. Temos os linfonodos, que fazem parte de tecidos do nosso organismo, do sistema imunológico. Aí tem os linfonodos, o timo e o baço. O baço como um órgão linfóide. Os linfonodos como pequenos grânulos espalhados no nosso corpo, cheios de linfócitos. Tá bom? Para promover respostas imunológicas. Onde esses linfonodos são interligados por uma corrente de vasos, que nós chamamos de vasos linfáticos. Circula de linfa nesses vasos linfáticos. E aí quando o micro-organismo cai ali dentro do linfonodo, o linfonodo infarta. Ele fecha de um lado, fecha de outro e ali dentro tem uma resposta inflamatória. Formando aquela famosa íngua de caroço, que vocês conhecem. Que forma um caroço literalmente na onde tem o linfonodo. Normalmente nas regiões subaxilares, nas regiões cervicais. A bom infarto, os linfonodos cervicais, quando você tem a infecção de ouvido, infecção de garganta. Quando você tem a infecção pulmonar, provavelmente vai infeccionar aqui os linfonodos axilares. Ou os ignais, quando você tem alguma infecção nos membros inferiores. Ou também os linfonodos a nível do intestino. Estão ali em cima do intestino numa placa chamada de placa de Peyer. Que parece uma pelinha daquelas de frango, cheia de carocinhos. Que são os linfonodos que estão ali em cima do intestino. Justamente nas portas de entrada. Olha, cervical, axilar, ignal e intestino. Muito linfonodo e uma circulação linfática que drena o plasma extravasado do sangue para os tecidos. Então essa circulação linfática drena esse plasma. Tá bom? E nessa drenagem pode vir um micro-organismo junto, um adressor. E aí o seu sistema imunológico tem condição de fazer isso aqui. Resposta imunológica contra os antígenos. Tá bom? Então a função do sistema imunológico. Defesa contra infecções. As implicações. Quando eu tenho uma imunidade deficiente, leva a um aumento da suscetibilidade das infecções. Como o exemplo da AIDS. Então a vacinação estimula as defesas imunológicas e se protege contra as infecções. Então quando eu tenho uma deficiência do sistema imunológico. O exemplo que foi citado aqui é a AIDS. Mas poderia ser uma imunidade provocada. Uma baixa imunidade provocada por quimioterapias, radioterapias, tumores. Enfim. Uma aplasia de medula. Tá bom? Aonde você vai ter dificuldade da resposta imunológica dessas células. Que nós vimos aqui que tem função objetiva no seu organismo de promover as defesas contra infecções. Tá bom? E quando a pessoa é vacinada, o que eu faço na vacina? Eu coloco ali um antígeno morto ou enfraquecido. Por exemplo, a vacina contra o vírus da gripe. Eu coloco proteínas do vírus da gripe. A proteína H1N1. Tá bom? Hemagotinina 1 ou neuraminidase 1. Tá bom? Isso vai estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra o H1N1. Certo? Então, eu vou colocar ali proteínas na solução vacinal e injetar no seu corpo. As proteínas não vão causar a doença. Tá bom? Mas vai estimular o seu sistema imunológico a produzir uma resposta imunológica contra aquelas proteínas que são antigênicas. Não fazem parte da sua constituição proteica. E aí você vai ter uma resposta imunológica contra esses antígenos. Certo? E aí, o que vai acontecer? Você está sendo imunizado artificialmente. É o que nós chamamos de vacinação. Tá bom? Então, a vacina eu apresento em forma de solução intramuscular ou oral, que é o zé gotinha. O antígeno, que é o vírus ou a bactéria ou o fungo que eu quero te imunizar. Está em forma de solução morto, tá bom? O antígeno vai estar morto ou somente as proteínas dele. Ou levemente enfraquecido. Ele vai estar ali vivo, mas incapaz de provocar uma infecção. Ou seja, vai estar enfraquecido. O seu sistema imunológico vai reagir contra e vai produzir uma resposta vacinal. Tá bom? E nós temos vacina contra hepatite A, contra hepatite B. Nós temos a vacina contra rubéola, sarampo, coqueluche, que é bactéria. Tá bom? Difteria, tétano. Bom, que são bactérias também. No caso aí, rubéola, sarampo, rubéola, sarampo são vírus, certo? Hepatites A e B também virais. Então, são tipos de micro-organismo que eu posso inocular em você e você produzir uma resposta imune vacinal. Então, mediante essa resposta imune artificial, você tem defesa contra infecções. Tá bom? Ou de forma natural, é você entrar em contato com o antígeno. Tá bom? A catapora, por exemplo, o vírus da varicela. Ou você tem catapora da forma natural, que você contrai inalando o vírus no ambiente contaminado. E você vai ter catapora. Ou, de certa forma, você vai estar sendo vacinado contra o vírus da catapora, que estará sendo apresentado por você através de uma solução vacinal intramuscular. Tá bom? E aí você vai ter anticorpos contra esse vírus. E quando eles chegarem a ter contato com você, você não vai contraí-lo. E não vai manifestar clinicamente a doença, porque você já vai ter memória imunológica contra esse vírus. Certo? O sistema imunológico, então, reconhece e responde a tecidos transplantados e proteínas introduzidas recentemente. Pessoal, por mais que sejamos da espécie humana, todos nós, não posso pegar um órgão de um ser humano e implantar no outro sem que tenha histocompatibilidade. O que a histocompatibilidade representa? Cada célula do seu organismo apresenta um receptor de membrana chamado de MHC, ou seja, um receptor de histocompatibilidade. Eu falo que é como se fosse a impressão digital da sua célula. Então, na membrana da célula tem essa impressão digital e o seu sistema imunológico reconhece, encostando nesse receptor MHC, ou assim, não, essa célula é do meu corpo, essa célula me pertence. Tá bom? Quando você implanta um órgão em uma pessoa que não é histocompatível com você, você não consegue enganar esse sistema imunológico. Ele vai encostar nas células desse órgão e implantar e falar assim, opa, eu não reconheço essa impressão digital. Eu não reconheço esse sistema MHC. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar esse órgão implantado como sendo um antígeno e vai produzir uma resposta inflamatória contra esse antígeno. Tá bom? Automaticamente, essa pessoa vai rejeitar o órgão. Então, a resposta imunológica representa barreiras importantes ao transplante e à terapia higiênica. Certo? Não posso transplantar qualquer órgão em qualquer pessoa. Tem que ter histocompatibilidade. E o que é histocompatibilidade? Já viu que tem pessoas que é a cara de um, o focinho do outro e não nasceram na mesma família? Tá bom? São pessoas que têm as proteínas corporais ali muito semelhantes. Tá bom? Da mesma forma, é a nível de histocompatibilidade. Tem órgãos de pessoas, tecidos de pessoas que são histocompativos. Ou seja, são muito similares, as proteínas estruturais são muito similares à do receptor. E aí é o que eu chamo de histocompatibilidade. E aí engana o sistema imunológico. Ele pensa que é realmente um órgão seu. Tá bom? E não produz uma resposta inflamatória. Pelo menos não a nível imediato. A pessoa tem que tomar medicamento. Até esse órgão ser normalizado ali. Porque houve um corte. Vai ter uma inflamação. Então essa pessoa tem que cicatrizar. Tem que deixar ali esse órgão. Enquanto se ela tá tomando medicamentos que vão desestimular o seu sistema imunológico. Vai deixar eles baqueados. Como você colocar ali sonífero para os soldados da batalha. Eles vão tudo dormir e não vão pra guerra. Então tá tudo certo. E aí o órgão cicatrizando. E aí a pessoa vai passar pelo segundo estágio. Que é o sistema imunológico vai passar. Vai olhar o sistema MHC se é compatível ou não. Tá bom? Então essa histocompatibilidade é interessante. A função do seu sistema imunológico. Além de defesa contra as infecções. Ela também tem o reconhecer e responder a tecidos transplantados. E proteínas induzidas recentemente. Tá bom? E defesa contra tumores também. Então é um potencial. É defesa contra tumores. Seu sistema imunológico já faz isso. Então quando você vem a ter aí um processo tumoral. Seu sistema imunológico ele consegue combater tumores. Quando esse sistema falha. Quando você tem aí a exposição a agentes mutagênicos. Você acaba alterando a sua celularidade. De resposta imunológica. E por causa disso o tumor vence a batalha. Tá bom? E a gente utiliza isso como potencial para imunoterapia do câncer. Hoje a gente faz imunoterapia. O que que é isso? Produzir anticorpos contra o câncer. Que são as respostas mais específicas. Que é específica. Tá bom? Do que a quimioterapia. Que agride todas as células. Inclusive as células cancerígenas. E por isso é extremamente invasiva. Tá bom? A radioterapia é mais específica. Ela só agride o tumor. Mas não deixa de agredir a pessoa. E a imunoterapia é altamente específica. Porque eu fabrico anticorpos contra o câncer. Tá bom? Atacando especificamente o câncer. E os anticorpos são reagentes altamente específicos. Na detecção de qualquer classe de molécula. E os anticorpos são produzidos também pelo seu sistema imunológico. Então tem função de defesa. Tem função de reconhecimento de tecidos próprios e não próprios. Tem função de defesa contra os tumores. E tem função de produzir anticorpos. Que são proteínas altamente específicas. Na detecção de qualquer molécula. E não faça parte da sua constituição planteica. Tá bom? Então abordagens imunológicas para os exames laboratoriais. São amplamente utilizadas na plática clínica e pesquisa. A gente, em laboratório. A gente faz imunodiagnóstico justamente. Produzindo anticorpos. Que vão detectar, por exemplo, hormônios TSH, LH, FSH. Tá bom? Entre outras doenças. Se a pessoa tem ou não tem alguma doença. É por anticorpos que eu vou detectar a presença de outros anticorpos. É o que nós chamamos de imunodiagnóstico. Ou diagnóstico com anticorpos. Que vão detectar outras proteínas para mim dentro do laboratório. Certo? E olha só. Dentro do meu organismo eu tenho duas imunidades. A imunidade que eu chamo de inata. E a imunidade que eu chamo de adaptativa. Tá bom? A imunidade inata. Ela contém aí presença de barreiras epiteliais. Tá bom? Que impedem a agressão do micro-organismo. Tá bom? A imunidade é inata. Ainda conta com a presença de células como os fagócitos. Que são os neutrófilos. E os monócitos. As células dendríticas. Tá bom? O que eu falei anteriormente. São células que possuem pseudópodes. Tá bom? Que captam melhor o micro-organismo. E são células apresentadoras de antigo. Como os monócitos. Certo? Então, tanto as células dendríticas. Quanto os monócitos. Quanto os neutrófilos. São células que fazem parte aí. Do que eu chamo de resposta imunológica inata. E ainda eu tenho as células linfocitárias. Linfócitos TCD8. Que são as células natural killer. Tá bom? E tem as proteínas do sistema complemento. Tá bom? O que é que são o sistema complemento? São proteínas que atuam. No meu sistema circulatório. Contra micro-organismos. Certo? E aí. Olha só. O micro-organismo tentando invadir a pele. Então, a pele já funciona como uma barreira. Certo? A pele intacta funciona como uma barreira. Tá bom? Essa barreira sendo rompida por escoriações, cortes. Enfim. Eu vou abrir a porta para que esse micro-organismo possa ultrapassar. Mas aí eu tenho a segunda barreira. Que é a barreira de células de defesa. Formovida pela imunidade inata. Que é as defesas de neutrófilos. Eusinófilos, eusinófilos, monócitos e células dendríticas. Tá bom? Se for um tumor ou um micro-organismo, ele também pode ser atacado por células linfocitárias. Do tipo linfócito TCD8. Que são as células natural killer. E ainda ser atacado pelas proteínas do complemento. Que são proteínas que atacam os antígenos. Tá bom, pessoal? E aí, veja bem. Essas proteínas atacando o antígeno. E se tudo isso daqui, que chamamos de imunidade inata, não for suficiente. O meu organismo, através dessas células fagocitárias. Que são os monócitos e as células dendríticas. Apresentam o antígeno para o linfócito T. Olha que o monócito sai da infecção. Vai lá para o linfócito T e apresenta o antígeno. Viu que ele fagocitou o antígeno? O neutrófico fagocitou a bactéria com o micro-organismo. O monócito fagocitou o micro-organismo. E a célula dendrítica fagocitou o micro-organismo. Tanto os monócitos quanto as células dendríticas. Elas são capazes de apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, olha só. Reconhece o MHC do monócito. Como sendo um tecido próprio. E aí o monócito apresenta o antígeno para o linfócito TCD4 que se ativa. Promovendo expansão clonal. Ou seja, ele entra em mitose. Aumenta a população de linfócitos T efetores. E aí mais monócitos vão apresentar o antígeno para esses outros linfócitos T efetores. Que amplificaram com a ativação da primeira apresentação. E esses linfócitos TCD4 efetores vão liberar citocinas. Antígenas, como eu falei. E essas citocinas vão ativar os linfócitos B contra o micro-organismo. E aí o linfócito B vai produzir o que, pessoal? Anticorpos. Olha só. São proteínas que irão atacar o micro-organismo. Tá bom? E aí eu tenho a imunidade adaptativa. Então a imunidade inata é aquela promovida por célula, por fagocitose ou por proteínas do complemento que destroem o micro-organismo. A imunidade adaptativa, aquela que vai gerar uma memória imunológica em você. Tá bom? Ela é promovida então por linfócitos. Como eu falei, linfócitos T, linfócitos B, tá bom? E linfócitos B produzem anticorpos. E uma vez produzidos anticorpos, esses anticorpos também atacam o micro-organismo. Como vocês estão vendo aqui. Mas eles também ficam na superfície da membrana do linfócito B como uma memória imunológica. A próxima vez que esse antígeno entrar em contato com você, não vai precisar passar por todo esse processo de apresentação de antígeno. Por quê? Seu linfócito B já tem memória imunológica contra ele. E aí você já fabrica diretamente um anticorpo. E não vai passar pelo processo prodômico ou sintomático da doença. Tá bom? E é justamente isso que acontece nessas situações. onde você vai ter aí, então, a memória imunológica. É por isso que você vacina uma vez contra algumas doenças. Tá bom? E não precisa mais vacinar. Outras você tem que ter o reforço vacinal. Porque o seu sistema imunológico também tem memória que pode caducar. Então você tem que estar sempre estimulando o seu sistema imunológico com apresentação de antígeno vacinal. Tá bom? Que nem algumas pessoas falam. Ah, eu tive catapora duas vezes. Por quê que teve? O sistema imunológico caducou. Certo? O normal é não caducar. E como que não caduca? Uma vez você tendo a imunidade, você tem que ir trabalhar essa imunidade. É apresentando antígenos para ela. Sempre está produzindo anticorpos de memória. E respostas de memória sempre ativas. Tá bom? No seu organismo. Então você passa por imunidade inata e imunidade adaptativa. E a gente viu aí que essa imunidade inata, ela é formada principalmente por neutrófilos e monócitos. Tá bom? Neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado. Certo? E aí olha só, o neutrófilo fagocitando. Tá bom? Olha só, ele é ao vivo fagocitando. Aqui eu tenho as hemácias e o neutrófilo está ao vivo fagocitando. Certo? Olha só que maravilha. Está fagocitando aqui a bactériazinha. Então isso é uma resposta à imunidade celular inata. Você já nasce com ela. Certo? E aí olha só, a bactéria foi fagocitada por um neutrófilo. Em meio às hemácias, ou seja, está ali numa corrente sanguínea. O micro-organismo invadiu e já era. Agora o que seria essa resposta imune adaptativa? Essa resposta imune adaptativa seria justamente essa... Perdão. Seria justamente essa situação aqui, ó. Esse videozinho que vai aí aparecer para você agora. Vou colocar aqui um somzinho para você. O somzinho do desktop aqui. Está ligado? Vamos lá, então. E aí na corrente sanguínea eu tenho lá. Masses, nifós-TCD8, neutrófilos, monóxidos, nifós-TCD4, está tudo lá. Ok? E aí o vírus ataca, né? O vírus ataca o linfócito-TCD4, que é o vírus HIV. O vírus HIV ataca o linfócito-TCD4. Que é a célula que é atacada pelo vírus HIV, né, pessoal? E as células infectadas, então, passam a produzir proteínas virais e a multiplicar o vírus. Nesse momento, proteínas virais, né, você tem aí, então, a atenção do seu sistema imunológico. E as células vão, né, começar a chamar a atenção. Essas proteínas virais vão começar a chamar a atenção. E aí você tem aí, então, a produção, né, de proteínas virais. E aí os macrófilos, neutrófilos, são atraídos para promover a infecção, certo? E aí, olha só, quimiotaxia de células. E aí, de uma forma bem animada, você está vendo aí que os monóxidos estão correndo atrás dos antigos. Como você viu no vídeo anterior, é promovendo isso aí, ó, fagocitose. Então, essa fagocitose inicial, né, resposta imunológica celular. Promovendo por neutrófilos, células dendríticas, neutrófilos e monócitos. E aí, depois, o monócitos, que é uma célula apresentadora de antigo, assim como a célula dendrítica, vai apresentar o antigo para o linfócito-TCD4. Olha só, a apresentação de antigo, tá bom? O linfócito-TCD4 se ativa, promove a expansão clonal, né? E ele, ao auxiliar da resposta imunológica, ele vai fazer produção de citocinas que irão ativar, então, o linfócito-B e o linfócito-TCD8, tá bom? O linfócito-B é ativado por citocina e o antígeno, ele vai, então, começar a produzir anticorpos contra esse antigo, tá bom? E o linfócito-TCD4 ativa também o linfócito-TCD8, tá bom? Para promover citotoxidade, já que é uma infecção viral, ele vai promover, então, citotoxidade contra essa infecção viral e é o que o CD8 faz, tá bom? O linfócito-TCD8, então, é ativado e o linfócito-B vai produzir anticorpos e o linfócito-TCD8, né, vai produzir citotoxidade contra o antígeno, tá bom? Olha lá, o linfócito-B vai produzir anticorpos nos rincamentos e o linfócito-TCD8 vai promover citotoxidade contra as infecção viral do meu organismo. Bom, então, isso acontece contra tumores, contra infecções virais, certo? E aí você vai, então, promover a introdução do linfócito-TCD8 e o linfócito-TCD8 vai fazer o que, pessoal? Jogar anticorpos na corrente sanguínea, os anticorpos, então, na corrente sanguínea vão atacar o antígeno, que é o vírus, poderia ser uma matéria, um fungo ou qualquer outro antígeno, neutralizando, opcionalizando o vírus e aí vem o monócito que acaba com a festa, tá bom, pessoal? Então, isso daí é o que nós achamos de resposta imunológica adquirida, tá bom? E aí, gostaram, pessoal, dessa nossa apresentação aí? Na nossa aula de hoje? Sim ou não? Então, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje, certo? Vemos aí as células do sistema imunológico, ok? Nós vimos aí também, além das células do sistema imunológico, nós vimos aí também as respostas imunológicas, né? E, além disso, nós vimos a orquestração dessa resposta imunológica, certo? E aí terminamos aí a nossa aula com três alunos presentes, tá bom, pessoal? Deixa aqui o seu comentário no chat, ok? E marcando a sua presença para a nossa próxima aula, tá bom? Então tá aí, ó, uma hora e vinte minutos de aula, tá bom? Agora pegue o seu livro da prática e vai exercitar a aula prática, tá bom? Como eu deixei o livro de práticas aí para você, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Se tiver alguma dúvida, já deixa aqui no chat, né? Se não tiver, eu vou encerrar a nossa transmissão, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, avalie todas as coisas, retenha o que é bom. Espero que vocês possam aproveitar essa aula que ficará gravada, tá bom? Para o pessoal aqui do B10X e para, com exclusividade aqui, pessoal da faculdade, odontologia, biomedicina e farmácia, aonde nós estamos aí colocando essa aula também postada lá no seu AVA, tá bom? Ambiente virtual, justamente no encontro do, é, encontro, perdão, da sessão unidade 2, sessão 2. E aí seria o encontro sétimo, né? E aí vai estar lá postada essa aula gravada para vocês verem e reverem quantas vezes precisar, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, avalie todas as coisas, retenha o que é bom. E até a próxima aula, pessoal. E aí E aí E aí